Mas eu estava sinalizando para vocês, primeiro, das dificuldades que o tema ainda enfrenta dentro do Congresso, há reações dentro de lideranças partidárias, há reações setoriais, a turma que pode ser impactada pela criação da nova contribuição, ninguém sabe, são 12%, mas esse 12% há cálculos que podem variar, setor para setor, e há reações estaduais também, Paulo, que, como eu estava dizendo, a Concefaz, que é um comitê de secretários estaduais da Fazenda, reagiu fortemente dizendo que se for feito fatiamento e se for partir só para essa discussão de uma contribuição, uma nova contribuição, isso não vai atender nem estados e municípios. Ou seja, governadores já estariam fora dessa negociação, o que dificulta bastante o avançar dessa agenda. Do ponto de vista do investidor, Paulo, o que eles estão olhando, o que a turma está tentando acompanhar com o Lupa? É se vem aquela questão da contribuição de grandes fundos, se vem taxação de dividendos, se vem a questão de taxação de fundos privates, então é aí que a turma está olhando bastante. Com relação a esse ponto, não está claro o que pode vir. O fato é que dividendos, taxação de dividendos, é um tema que o Paulo Guedes já tem dito várias vezes na imprensa e que apoia esse tipo de contribuição, mas a gente não sabe se isso vai ser incluído já neste momento da discussão dessa proposta. E com relação à taxação de fundos e grandes fortunas, pelas conversas que eu tive aqui, Paulo, não está em cima da mesa neste momento. Parece que não vai ser agora que essa discussão vai vir, não vai ser agora que esse debate vai aflorar, que é aí que a turma chama de bicho papão aqui do mercado financeiro. Mas esses são temas que sempre estão na boca dos opositores, os opositores vão tentar avançar com esse tipo de discussão. Vamos ter que esperar, como eu disse inicialmente, ainda não tem uma hora marcada para a apresentação desse relatório, a gente não sabe se vai ter o tal do fatiamento, a gente não sabe qual é o próximo passo, se vai ser Câmara ou Senado. E quando eu falo a gente não sabe, é baseado também em várias conversas que a gente teve com integrantes da área técnica do Congresso e parlamentares que estão à frente desse debate. Então, a reforma tributária ainda é uma incógnita, a reforma tributária como vai andar é outra incógnita, mas vai dividir um pouco das manchetes com a CPI do Covid, que tem tomado bastante atenção aqui em Brasília da imprensa.